A gente tem que resgatar a moralidade, né? E daí sim a confiança vem. A gente está na pior situação do ponto de vista institucional que a gente já viveu historicamente. Nunca antes teve uma ditadura imposta pelo judiciário. E daí eu quero acrescentar em cima do que a Cris colocou, que é o seguinte, por mais que a verdade seja alcançada, por mais que a gente consiga descortinar esses eventos, esses episódios relacionados ao Dino, relacionados ao GDias, vocês acreditam no Supremo? Vocês acreditam que o Supremo vai puni-los? Ou a gente sente o cheiro da picaretagem suprema? A gente sente o cheiro de um tribunal abusivo que prende as pessoas de maneira totalmente abusiva e arbitrária? Então, quer dizer, como que eu posso esperar que a justiça funcione com criminosos e bandidos, sendo que a gente tem um governo de bandidólatras, um governo de corruptos, de cleptocratas, tarados por censura? Como que a gente... Olha o nível dessa consertação. É por isso que eu acho. Ah, podemos cogitar eventualmente o impeachment. A hora que esse debate começar, se se quer esse debate começar, o Dino pode ser exonerado e depois nomeado para o Supremo Tribunal Federal na vaga que abrir. Se não houver reforma do sistema de justiça e se não houver, de maneira significativa, tirar, foro por prerrogativa de função, tirar controle concentrado de constitucionalidade, tirar recurso na área penal e processual penal do Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente não tirar poder do Supremo Tribunal Federal, eles vão reinar absolutamente no reino de terror. Letá se moar. Eles confundiram a personalidade deles com o Estado. Eles são a extensão corpórea do poder estatal. O Estado vivo. É isso que esses caras são. Não dá para aceitar um negócio desse. A gente regrediu 500 anos, 800 anos de história. Até a Magna Carta lá, o respeito que tinha na época do rei João Sem Terra era uma coisa melhor do que essa porcaria que a gente está vendo aqui. Isso daí é fazer troça com a nossa cara. Então, é esse o ponto. Quer dizer, os senadores e os deputados federais que estão aí articulando essa oposição, eu acho que as batalhas são corretas. Eu gosto do Girão, gosto do Seif, Nicos Ferreira, o Marcel Van Hatten fala toda hora sobre abuso de autoridade. Mas, assim, essa pauta tem que, pelo menos, existir. Ela tem que ser parida. A pauta tem que ser parida. Precisa ter uma consertação bem coesa da oposição contra os abusos supremos. A gente não pode mais ficar querendo negociar. Não, eu não vou dar a cara porque amanhã ele vem atrás de mim. Se ficar nesse negócio meio acovardado, meio achincalhado, meio bunda mole, Esses caras vão dominar todo mundo. Quantos jornalistas já estão sofrendo a autocensura? Quantos programas falam o que a gente fala? O resto virou tudo chapa branca. É tudo chapa branca. Se venderam. Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Vila, Vera Magalhães, tudo um bando de vendido. Não tem outro lugar que fala isso que a gente está falando aqui. Tem o Jornal Brasil Sem Medo, tem a Revista Oeste, e acabou. E a gente no fio diário. Não tem mais nada. Nada. Você coloca essa turminha numa comba e joga do penhasco, acabou a imprensa de oposição conservadora de direita no Brasil. Então, eu acho que os políticos têm que olhar para isso como sendo algo sério. Não é? O Alain Frutuoso, o Alain dos Santos, Constantino, Paulo Figueiredo, são corpos esquartejados no meio de uma praça para enfiar esse medo em todo mundo. E a gente precisa de apoio, e precisa de coesão, e de uma estrutura de suporte para enfrentar o reino de terror. Senão, padeceremos todos, sem exceção.